Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Entrevista. O nosso convidado de hoje é o coordenador da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, a FETRAF, Douglas Sense. Douglas, muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês. Nós que agradecemos, Douglas. Hoje, o motivo da sua visita é para relatar um pouquinho sobre esse roteiro que vocês desenvolveram, o Douglas, junto a outras lideranças, principalmente nos últimos dias. Um roteiro focado na busca de medidas para ajudar os agricultores que enfrentam problemas com a estiagem. Quer dizer, foi um problema muito sério, está sendo, na verdade, Douglas, porque vale ressaltar que, por mais que as chuvas voltaram nos últimos dias, os impactos são inúmeros e a preocupação é constante, certo? De fato, o agricultor ainda sofre as consequências com a estiagem. Embora a gente já tenha recuperado a condição, inclusive, das próprias nascentes de água nos últimos dias, tem chovido bastante, mas o agricultor ainda precisa concluir a colheita dessa safra, que é uma safra que foi prejudicada desde o começo, desde o plantio, e o agricultor se depara com colheitas bastante abaixo daquilo que esperava, seja no soja, no milho. Há consequências de maior duração, como é no caso dos produtores de leite, que esses não conseguiram produzir os alimentos para alimentar os animais, seja a silagem, o pouco que foi produzido é uma silagem de muita baixa qualidade, e além dos volumes que são insuficientes para o agricultor, inclusive, enfrentar esse período, que é um período de entre safra nas pastagens, e depois do inverno também, que é uma fase mais crítica. Então, essas são as situações que ocorrem na prática. O agricultor descapitalizado, por conta de uma estiagem severa neste ano, de uma anterior, que também retirou a margem do agricultor, e com um custo de produção muito alto. Nunca antes visto na história da agricultura o custo de produção, somado a um conjunto de consequências também da própria pandemia. Então, é um contexto de muita dificuldade para o agricultor, embora tenhamos ainda preços elevados, nos principais produtos, os alimentos têm elevado o seu preço também, decorência também da dificuldade que nós temos de produzir. Sem dúvidas, Douglas. E vale ressaltar que o clima é alguma preocupação, é uma questão constante, principalmente para as famílias do campo, porque não tem como se prever muito o que vai acontecer. Para isso, seria importante uma política mesmo definida, que possibilitasse mais segurança para todos, em diferentes setores, certo? De fato, o clima hoje... Nós temos um clima desequilibrado, que é também uma consequência da ação do ser humano. Nós, da agricultura familiar, entendemos que é necessário preservar, e somos os que mais preservam. O próprio CAR demonstra isso. A agricultura familiar tem a capacidade de produzir, mas de preservar, porque vive na terra, precisa preservar a água, as matas, sabe o quanto isso é importante. E esses movimentos que a gente faz é justamente porque não tem uma política pública que dê conta de atender o agricultor diante dessas dificuldades. Nós conquistamos, há 20 anos atrás, a partir de um movimento importante, inclusive, que a região produziu no 8 de março, lá atrás, o seguro agrícola, que é importante, o Proagro, e que cobre boa parte das operações, mas ainda ele está atrelado ao financiamento. Então, o agricultor busca o financiamento no banco, ele tem um seguro desse financiamento, aquilo que ele perde para não colher, não consegue colher para pagar, o seguro acaba cobrando. Mas não cobre a renda desse agricultor, então o agricultor se vê com dificuldade também para quitar outros débitos. E esse financiamento tem sido escasso. Nós vivenciamos agora, por exemplo, a falta de financiamento do Pronaf, desde fevereiro, estava suspenso, esses dias voltou uma medida, inclusive, para suplementar. Mas não tem uma política estruturada que dê condições de, para além do milho, do soja, que tem financiamento, atender outras culturas, como, por exemplo, a fruticultura, a produção de leite. Então, há de se pensar, e nós pautamos isso, inclusive, com uma medida de médio e longo prazo, a estruturação de políticas públicas para que o agricultor não precise, a cada perca que tem, contar com a bondade do Estado, que ultimamente tem sido muito difícil. Sem dúvida, Douglas. Bom, abrindo um parênteses, então, há poucos dias você também participou de um ato em Brasília, em homenagem à Embrapa. E aí você falava da questão dos investimentos, da importância que eles têm, e o quanto refletem melhorias em todos os, a todos os ramos, a todas as famílias, e também, além do campo, para a cidade também. Então, eu gostaria que você retomasse um pouquinho e frisasse isso, o quanto vocês observam que carece uma atenção maior nesse sentido. De fato, a pesquisa hoje no Brasil é importante e deu a condição de nós aumentar muito a produtividade, e nós estamos caminhando para uma produtividade que precisa ser mais sustentável. A relação com o meio ambiente é cada vez mais importante no cotidiano, não só para os agricultores, que dependem do clima, mas para a sociedade, que também exige um produto mais limpo, mais adequado. E a Embrapa e toda a produção de tecnologia precisam avançar nessa perspectiva, de produzir insumos biológicos, de produzir tecnologia, para a gente ter essa condição, inclusive para não agredir o meio ambiente, e a gente ter a condição de preservar e para minimizar essas interpérias que acabam ocorrendo. Nós estamos nos extremos, em momentos com muita chuva, como tem ocorrido nos últimos dias, e em outros com praticamente nada. E, para além da criação de alternativas, a relação com o Estado precisa ser olhada como um todo. O agricultor tem, sim, a responsabilidade, a missão de produzir, mas a responsabilidade de fazer com que esses alimentos cheguem até a mesa da população, ela é uma responsabilidade do Estado. Se o Estado não investe em políticas públicas, ele precisa socorrer o agricultor nos momentos de dificuldade. Se não fizer isso, a sociedade paga a conta na gôndola do supermercado, tem pagado mais caro o custo da carne, o custo dos alimentos, de forma geral, tem elevado o seu custo por conta dessa falta de condição que o agricultor tem. Às vezes, por falta de política pública, às vezes, por falta de condição de produzir, seja pelo clima ou por outra condição. Sem dúvidas. Bom, ontem, então, Douglas, vocês tiveram uma reunião, aconteceu uma reunião em Porto Alegre, vocês tiveram mobilizados, que foi o encerramento da manifestação. Qual é a sua avaliação após aquele encontro e, diante também de outros atos que já foram feitos nesse sentido, reforçando a importância desse tema? Bom, nós estivemos mais uma vez em Porto Alegre, na capital, para lembrar o governo do Estado da dificuldade que os agricultores enfrentam, da responsabilidade que o governo do Estado tem em relação a essas questões e também dos compromissos que o governo do Estado assumiu com o conjunto dos agricultores aqui no Estado do Rio Grande do Sul. o compromisso de liberar um auxílio emergencial de um salário mínimo por família, na perspectiva de atender pelo menos 100 mil famílias, essa é a nossa demanda, nós tínhamos 254 mil famílias que foram atingidas pela estiagem, segundo os dados da Emater, entendemos que a parte das famílias que têm mais necessidade precisam desse recurso, e para as demais, ou também para essas, um crédito na condição de que o agricultor possa ter um recurso de capital de giro, seja para comprar alimento para os animais, para pagar a despesa que ele teve com as lavouras que plantou, na agropecuária, no mercado, para ter a condição de sobreviver no próximo período, até a próxima safra, até que ele tenha a condição de se reorganizar. Mas, infelizmente, o governo já é a quarta atividade que a gente faz nesse sentido, e sempre que a gente faz uma atividade é porque no diálogo as coisas não avançam. Nós tivemos reunião, inclusive, na semana passada, com a Secretaria da Agricultura, tivemos outras tentativas de diálogo com o governo do Estado, e, quando não avança no diálogo, infelizmente, é essa a única forma de a gente pressionar. Vocês têm acompanhado também, é assim que o governo responde. Desta vez, nós esperávamos sair de lá com uma resposta mais concreta. Faz cinco meses que nós estamos conversando com o governo do Estado. Recursos tem, tanto é que o governo do Estado está destinando, inclusive, recursos para o governo federal. É uma decisão política se vai ou não ajudar o agricultor. E, infelizmente, nós ainda não saímos com uma resposta concreta. O governo promete que, até o dia 19, vai detalhar como vai funcionar esse auxílio emergencial, afirmou que, de fato, ele vai existir, que vai liberar, mas ainda não tem condições de afirmar para quantas famílias será e nem como vai funcionar. Outra medida que é importante, principalmente para a realidade da nossa região, que é o crédito dos R$ 10 mil, sem juros, o governo, inclusive, fez uma medida parecida para os empresários, pequenos, médios empresários. Nós entendemos que o agricultor também tem essa necessidade. Essa, ainda, o governo não começou a estudar ou tentar viabilizar. Então, isso nos preocupa também, porque é uma medida que atenderia boa parte dos agricultores aqui da região do Alto Uruguai. Mas nós seguimos na pressão. Vamos aguardar esse retorno. Demos um voto de confiança para o governo do Estado. Acreditamos que, até dia 19, seja possível detalhar. O Arthur Lemos, que é o secretário da Casa Civil, também nos afirmou que, assim que eles concluírem a organização do auxílio emergencial, inicia as tratativas para a liberação desse crédito. E nós esperamos que o governo, então, cumpra com essas medidas e que elas possam chegar o mais breve possível até a casa do nosso agricultor. Certo, Douglas. A gente vai seguir acompanhando também toda essa continuidade, desse debate do assunto aí. E vamos torcer para que realmente esse assunto seja levado com muito mais prioridade do que já é. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, né? Dizer que a gente se sente bem estando aqui porque acompanha o trabalho que vocês fazem, um trabalho que é importante para a nossa região. Então, meus parabéns pelo trabalho e empenho que vocês têm feito em fazer com que as informações cheguem até a casa das pessoas que mais precisam, inclusive. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E, desse modo, nós encerramos o Bom Dia Entrevista. Você pode conferir novamente esse e outros programas aqui na página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos uma ótima noite.